Dorival Júnior não pode ir ao vestiário, muito menos descer para o campo. Punido por quatro meses, o técnico vai para o meio dos torcedores. Nem por telefone pode conversar com o auxiliar Ivan Izzo. Os recados são passados para outro assistente, o exagueiro Paulão, para que a informação seja repassada e chegue ao time. O Valmeiras, comandado por Caio Júnior à beira do gramado, quase marca com Gustavo. E perde Pierre, que nesse lance, leva o segundo cartão amarelo de Wilson Souza de Mendonça e é expulso. Marcelo Moreno, livre, toca por cima de Diego Cavalieri. 1 a 0. Diego tenta sair de novo, mas é Wagner quem toca, dessa vez por baixo. 2 a 0. Ivan Izzo reclama um pênalti com bandeira, depois que Alexandro faz uma bela jogada e cai na área. Mas olha o técnico substituto aí, logo depois, vibrando e agradecendo. É que Marcelo Moreno marca de novo. Cruzeiro 3 a 0. Tiago Martinelli ainda marca o quarto. E Michael Suel, um belo chute, faz Cruzeiro 5, Palmeiras 0. O Ivan fez o papel do Dorival ali, fez o papel bem incentivando, mas com certeza um treinador da categoria do Dorival sempre faz falta.